Olá estudantes da terceira série, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre impactos ambientais e blocos econômicos. Para então a gente ter essa perspectiva, nós vamos analisar alguns problemas ambientais primordialmente urbanos e suas evoluções dentro do cenário principalmente comercial e industrial. Por quê? Porque nós usamos os mecanismos capitalistas e dentro do capitalismo as revoluções industriais para identificar que são processos que deram o adensamento populacional que nós temos hoje. E esse adensamento populacional logicamente provocou muitos benefícios e alguns malefícios. Esses malefícios nós podemos identificar alguns com impacto ambiental. Nessa imagem nós observamos algumas categorias que são facilmente vislumbradas o adensamento do lixo, o trânsito caótico, as enchentes, o despejo de lixo químico ou não tratamento do cenamento básico que provocam doenças, provocam alterações climáticas. Isso tudo decorrente desse processo rápido em que nos concentramos nas áreas de grande importância no cenário do capitalismo mundial. Isso logicamente tem os seus aspectos positivos e negativos como já citei. Dos aspectos positivos vamos salientar a rentabilidade, ganho de capital, melhoria cultural, melhoria em termos econômicos e em termos de crescimento, obviamente, dentro do mercado comercial. Nessa perspectiva temos o contraponto que é o planeta Terra sofrendo, pedindo o seu socorro, mas que gradativamente vem sido socorrido. Nesse potencial a gente observa aqui uma das ações, a Agenda 21. Na Agenda 21, que é um ambiente colaborativo, além de outros elementos, outros eventos que aconteceram no cenário mundial, onde os países se unem para estabelecer metas e critérios para buscar soluções para esse mecanismo em que nós vivemos hoje. Mas fica difícil quando a gente percebe os fluxos comerciais em que nós estamos inseridos. Nesta imagem nós verificamos fluxos mais intensos e um pouco menos intensos, identificados pela imagem pelo calibre das flechas. Essas flechas mais densas mostram um volume mais denso. As flechas mais estreitinhas, um volume mais tranquilo. Mas, indiscutivelmente, você percebe que o mundo inteiro está integrado nesse fluxo global de mercadoria. Dentro dessa perspectiva é que se encaixam os blocos econômicos, que são acordos feitos entre os países para possibilitar uma fluidez e uma facilitação dentro do mercado global. Nessa característica, essa imagem assenta, principalmente por um trânsito que devemos fazer. Identificar o que é, que foi exatamente o que eu falei. A classificação em que nós temos, principalmente, a utilização do livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união econômica e monetária. E alguns para que a gente cite e para ter uma noção. Aqui aparece o Benelux, o Benelux sendo a primeira etapa da União Europeia, que vai originar depois uma comunidade econômica europeia e, posteriormente, uma União Europeia, porque a União Europeia foi se concretizando gradualmente no seu processo histórico. O Mercosul é identificado aqui. Ele está apenas posicionado de maneira diferente, mas é para identificar na América do Sul, para que a gente tenha essa noção de que são países da América do Sul, dentro de uma união aduaneira. O NAFTA, como sendo um livre comércio, Estados Unidos, México e Canadá. E outros que a gente pode citar, que estabelecem não só a situação do continente, mas intra ou intercontinentes. Como é o caso da APEC, em que você tem países da Ásia, da Oceania, junto com países da América, estabelecendo uma maior fluidez econômica, ajudando ainda mais o crescimento econômico e possibilitando uma melhoria das condições financeiras e comerciais. Mas isso, logicamente, agravando cada vez mais os problemas ambientais. Mas, espero que vocês tenham juntado essas duas informações, impactos ambientais e blocos econômicos, refletindo sobre essa dinâmica que tende a provocar ainda várias mudanças no nosso convívio. Nesse vídeo, então, falamos sobre impactos globais e blocos econômicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau.